Música Congebridos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intenções Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno, dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda tem Pra te servir, Jesus, eu nem ia te chorar Te servirei porque comigo ele estará Só se eu perco o dia e vai ver melhor do que ele estar Perdoa o meu Porque às vezes não consigo nem falar Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Como os lágrimas, o que eu estou a dizer Ainda tem Pra te servir, Jesus, eu nem ia te chorar Te servirei porque comigo ele estará Só se eu perco o dia e vai ver melhor do que ele estará Perdoa o meu Porque às vezes não consigo nem falar Como os lágrimas, os seus olhos veem olhar Todo o sinal, o que eu estou a dizer Que tu estás, eu nem ia te chorar Ainda tem Pra te servir, Jesus, eu nem ia te chorar Te servirei porque comigo ele estará Só se eu perco o dia e vai ver melhor do que ele estará Perdoa o meu Porque às vezes não consigo nem falar Com as lágrimas, meus olhos veem olhar Com o sinal, o que eu estou a dizer Perdoa o meu 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 Perdoa o meu